Fala galerinha, é nóis aí de novo Esse é o diferencialzinho Dianteiro da 621 Vamos filmar o buraco dele aqui Pra vocês confirmarem que é o dianteiro Olha o vagabundo passando aqui do lado Diferencialzinho dianteiro Tiramos fora, abrimos mesmo no meio Tem que trocar esse anelzinho aqui Esse aqui e esse aqui Esse daqui é canal de óleo, tá? Não vai anel não Canal de óleo do óleo do freio Então são só esses três anel Esse, esse marronzinho E esse aqui Quando ir tirar fora aqui Saca aqui, troca os anelzinhos Como aqui, esse aqui já tá mais justo O traseiro tava full lock Aí eu troquei os pistão Esse não ia precisar Mas o cliente comprou o novo Então nós vamos trocar Olha o português lá Eletricista Olha o português eletricista Quem precisar de eletricidade aí, ó De máquina Pode ligar português Tá aqui, ó Vamos fazer uma propaganda Ver se ele paga uns tico-tico pra nós Ó, parte elétrica e mecatrônica Tá aí o telefone 991-9465-46 É isso, português? Aí, ó Tá aí a cara do candame Ó, esse é o seu salvador Sarvar mesmo não serve ninguém Mas é salvador Então tá aqui Então tá aqui o diferencialzinho, galerinha, ó Trocar os anelzinhos E tchau, obrigado Vamos fechar de volta Os disquinhos tá ruim Vai lá Os disquinhos tava ruim Tudo fudido Vamos trocar Os carinha aqui, ó Tudo fudido, ó Tá vendo aí? Ó Quase não tenho desenho mais Tá ruim Então é isso aí Vamos fechar aí Pau na máquina Pau pra trabalhar Máquina parada é prejuízo Belele É isso aí Tchau, obrigado